Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Mas antes de eu começar a apresentar as questões dessa prova, eu vou retornar a uma questão da prova anterior, que eu acho que por confusão eu acabei não explicando ela direito, ela tem diversos problemas, ela foi uma questão muito confusa, e nessa confusão eu acabei não sendo tão claro qual era o real problema dela. Quem assistiu o último vídeo deve lembrar que teve essa questão aqui 14, que teve essa matriz de características, teve esse cladograma que eles montaram, segundo eles, a partir da matriz, seria um cladograma parcimonioso, de acordo com as informações da matriz, e o que eu devia ter sido mais claro lá, e objetivo em afirmar, é que a matriz está dizendo uma coisa e o cladograma está dizendo outra, e isso não poderia acontecer. Eu até comecei o raciocínio lá no último vídeo, mas acabou que me perdi completamente, esqueci de concluir. Era muito importante a gente perceber aqui o seguinte, os taxons F e G, eles têm aqui umas informações que no cladograma estão incorretos. Por exemplo, a matriz diz que o taxon F tem a característica M, tá aqui, 1, ele tem, certo? E o taxon G não tem, segundo a matriz, a característica N, não tem. O cladograma diz pra gente que F sofreu uma reversão em M, o que a gente não observa lá na matriz, porque lá tinha o 1zinho, né, então assim, ele tem a característica M, portanto essa reversão aqui não existe na matriz. E o cladograma diz pra gente que G sofreu uma reversão em H, mas H, se a gente olhar lá na matriz, a gente vê que H é uma alta apomorfia de A, ela surge apenas em A. Então não tinha como G sofrer uma reversão em H, porque ele nunca desenvolveu H em primeiro lugar, né. Agora, a gente viu lá que G não tinha a característica N, que surge aqui embaixo, né, e é perdido em G. Então a minha suspeita é de que onde tinha a letra H, eles tinham que ter colocado a letra N, e aí faria mais sentido. E ainda sobre reversões, a gente nota que a característica P surge aqui embaixo, rola uma reversão de P aqui em A, e outra reversão de P independente a partir de G. A questão virou pra gente e falou, observando o cladograma, ou seja, ignora a matriz, observe apenas o cladograma, eles dizem que uma das alternativas corretas seria que apenas dois caracteres sofrem reversão. E de acordo com o cladograma, eu vou voltar lá no slide, o cladograma mostraria pra gente esses dois eventos de reversão em P, que como é uma característica só, beleza, a gente pode contar como uma característica só sofrendo reversão. Beleza, embora tenham sido dois eventos independentes. Mas o cladograma também aponta uma reversão em M, que não tá lá na matriz, e uma reversão aqui em H, que na verdade seria N. Então assim, pelo menos 3, de acordo com o cladograma. Engraçado, de acordo com a matriz, estaria correto. De acordo com o cladograma, que é o que eles mandam observar, não estaria correto. Com isso, eu espero que eu tenha fechado o raciocínio agora de maneira mais clara. É uma questão confusa. Toda vez que eu olho, como eu falei lá no último vídeo, toda vez que eu olho pra ela, é uma questão que eu vejo alguma coisa diferente. Então assim, é bom não explorar muito, porque pode aparecer mais coisas. Mas enfim. Texto para as questões 1 a 4, fala aqui que o Butantan foi um dos contemplados, recebendo ali uma famosa Pathogen Box. Que é uma caixinha que tem ali diferentes compostos moleculares, princípios ativos, que poderiam ser utilizados no combate, no tratamento de doenças negligenciadas. E a função disso é fazer pesquisa, buscar alternativas de tratamento contra esses agentes etiológicos. Exemplo de algumas das doenças para as quais poderia ser encontrado alternativas de tratamento a partir dessas pesquisas. Zika, dengue, chikungunya, doença de chagas e leishmaniose. A questão 1 queria testar se o participante tinha conhecimento dos vetores dessas doenças. Então ela pergunta, das doenças citadas no texto em negrito, quantas delas seriam transmitidas por inseto vetor mosquito? E aqui a gente tinha zika, dengue e chikungunya, transmitidos por mosquito, especialmente ali do gênero Aedes, o mais famoso, dentre outras. A leishmaniose também, pelo mosquito palha, que é um mosquitinho diferente, mas também é um mosquito. Agora a doença de chagas, transmitida por um triatomínio, um hemíptero, do grupo dos percevejos, portanto não é um mosquito. Portanto, em negrito ali nós tínhamos 4 doenças transmitidas por mosquito. Lembrando que zika, dengue, chikungunya e a leishmaniose são transmitidos durante a picada do mosquito. A doença de chagas é transmitida pelas fezes do barbeiro, ele pica a pessoa para sugar o sangue, mas o patógeno, o parasito, o agente etiológico está nas fezes e, enfim, no contato das fezes infectadas do barbeiro com alguma ferida, por exemplo, a ferida que ele faz quando ele pica a pessoa, esse agente etiológico pode acabar indo parar na corrente sanguínea da pessoa e se alastrando pelo corpo. Uma brincadeira que a gente pode fazer aqui é o seguinte, o título faz parte do texto sim ou não? Na minha visão, o título faz parte do texto. E aqui no título a gente tem a palavra malária em negrito. Assumindo-se que o título faz parte do texto, e nós temos a palavra malária em negrito no título, portanto no texto, a gente teria também a malária aqui contando para essa discussão. E muitos participantes podem ter pensado que isso aqui era uma pegadinha, mas qual que é o problema? A malária já não é mais vista por muitos pesquisadores como uma doença negligenciada. Esse artigo aqui discute o que é que constitui uma doença tropical negligenciada, foi publicado aqui na Plus Neglected Tropical Diseases, que publica apenas artigos sobre doenças tropicais negligenciadas. E aqui os autores pontuam o seguinte, malária transmitida ali pelo agente etiológico Plasmodium falciparum, essa espécie de Plasmodium específica, a malária causada por essa espécie não é mais considerada a doença negligenciada porque já existe muito tratamento, muito conhecimento sobre essa espécie, sobre sintomas, sobre tratamentos, enfim, drogas para tratar, portanto não é mais tida como uma doença negligenciada. Entretanto, para eles, outras espécies de Plasmodium, como por exemplo Plasmodium vivax e outras espécies, por falta de estudo em relação a essas espécies, elas ainda poderiam ser consideradas negligenciadas, ou seja, essa revista aqui ainda publica sobre essas espécies, indicando que ela ainda pode ser considerada negligenciada por falta de conhecimento específico sobre essas espécies. E eu estou mostrando isso aqui só para mostrar que a gente tem que ter algum cuidado sobre esse assunto aqui, mas afirmar com todas as letras que a malária causada por Plasmodium falciparum já não é mais negligenciada. A questão 2 aqui no texto dela, ela comenta um pouquinho sobre essa discussão que eu acabei de comentar, e em seguida ela traz esse gráfico aqui da temperatura corporal de pessoas infectadas por Plasmodium, indicando aqui que existem picos de aumento de temperatura, picos febris, intermitentes, e a famosa febre terçã ou quartã, que é típica de infecção por malária. O ciclo do Plasmodium é um dos ciclos, se não for o ciclo mais complexo, é um dos mais complexos, que envolve mais etapas, mais formas intermediárias do agente etiológico do Plasmodium. Ele tem um ciclo no mosquito vetor, no ser humano ele vai ter ali um ciclo no fígado, e outro nas hemácias, nos eritrócitos, que a gente vai chamar de ciclo eritrocítico. E durante esse ciclo eritrocítico, ele vai se desenvolvendo ali dentro das hemácias, vai se multiplicando, e chega um momento que ele tem que, essa colônia aqui de parasitos agora, vai querer ser liberada da hemácia, do eritrócito, e isso leva à ruptura do eritrócito. Essa ruptura das hemácias, liberando ali os esquizontes e diversas toxinas aqui envolvidas, vai ser o que vai causar aqueles picos febris lá na malária. Então desse ciclo aqui é bom a pessoa prestar atenção nesses ciclos no ser humano, a passagem dele pelo fígado, pelo eritrócito, e no ciclo do mosquito lembrar que o mosquito é o hospedeiro definitivo do Plasmodium, ou seja, é aqui que o Plasmodium vai ter reprodução sexuada. No ser humano ele se reproduz apenas por divisão, então o ser humano é o hospedeiro intermediário do Plasmodium. Portanto, esses picos febris observados ocorrem devido à liberação de toxinas no plasma devido à ruptura dos eritrócitos. A questão 3 falou sobre vacina contra a dengue, que é uma novela que já se arrasta há alguns anos. Já existem vacinas eficazes contra a dengue, mas elas ainda não estão sendo distribuídas totalmente para a população. O Butantan já está trabalhando aí numa vacina de vírus atenuado, já está em estados bem avançados de teste, ela vai ser tetravalente, ou seja, ela vai combater os quatro tipos de vírus da dengue. E essa questão era para lembrar a gente que a vacina promove uma imunização do tipo ativa artificial. Por que ativa? Porque a pessoa que recebe a vacina vai produzir os próprios anticorpos contra aquele agente etiológico, no caso aqui o vírus da dengue. Diferente da imunização passiva, quando a pessoa recebe já o anticorpo já pronto, a sorologia, o soro, a aplicação do soro. E é artificial porque a pessoa não está tendo contato direto com o vírus, mas apenas com alguma parte do vírus ou com o vírus, como eles colocaram ali, atenuado, não é o vírus pleno. Quando você desenvolve resposta imune ao vírus diretamente, aí é a imunização natural, você teve contato com o vírus. O vírus na forma dele plena e ativa. A questão 4 falou sobre a planta coroa de Cristo. Essa planta, quando você quebra o galho dela, você provavelmente machuca a mão porque ela tem esses aculhos pontudos aqui, mas ela libera ali uma substância viscosa, que muitas pessoas chamam de leite, que é um látex. Isso é uma característica tipo de plantas dessa família, o forbiacea, que é a família da planta coroa de Cristo. E a 4 aqui está dizendo que esse látex tem sido observada a ação moluscicida nele, ou seja, ele mata moluscos, por exemplo, caracóis, lesmas, etc. Portanto, ele poderia ser utilizado no controle de uma doença especificamente que é a esquistossomose. O esquistossoma mansoni tem durante o ciclo dele uma passagem por um molusco, um caracol, um caramujo. Então, esse látex matando moluscos poderia servir para controlar a transmissão da esquistossomose. O ciclo de esquistossoma é bem mais simples do que o do plasmódium. Repara aqui que no ser humano é onde o esquistossoma vai fazer a reprodução sexuada, portanto, aqui o ser humano é o hospedeiro definitivo do esquistossoma. O ser humano vai liberar ovos, que vão virar miracídeos, que vão infectar ali um caramujo, um molusco. A partir desse molusco, então, sai desse caramujo, saem as cercárias, que aí sim é a forma infectante do patógeno que pode voltar para o ser humano por via cutânea. A questão 5 pontuou que essa planta coroa de Cristo, por ter esses acúlios, é uma característica que eles dizem semelhante a plantas da família cactácea, os cactos. E, de acordo com a questão, essas características semelhantes que surgem com origem evolutiva diferente são casos de convergência evolutiva. Dois seres vivos que não possuem uma ancestralidade comum imediata, habitando ambientes com características semelhantes, as pressões do ambiente podem levar esses indivíduos a desenvolverem características semelhantes. Lembrando que a característica surge aleatoriamente por mutação e a seleção natural vai atuar ali, então, selecionando aquelas que oferecem vantagem adaptativa a determinada circunstância. O meu problema com esse texto aqui foi que eles compararam uma planta que tem acúlios, colocando elas em comparação com plantas da família cactácea, que não possuem acúlios, possuem espinhos, espinhos verdadeiros, que são órgãos modificados, podem ser folhas ou projeções do caule, modificados virando espinhos. O acúlio é uma projeção da epiderme, que não tem nada a ver com espinho, só parece, olhando assim parece. Ambos machucam se você apertar. Mas eu achei que a comparação de uma planta que tem acúlios com uma planta que tem espinhos verdadeiros foi infeliz. Se você já teve a oportunidade de chegar perto de uma roseira, por exemplo, rosas da planta da família rosácea, até onde eu sei, ou seja, você já viu que tem ali os famosos espinhos da roseira, mas que na verdade não são espinhos, são acúlios, são projeções da epiderme. E você consegue destacar esse espinho muito facilmente. Tem até algumas imagens aqui que mostram, né, você pode dar um peteleco nele, esse espinho, entre aspas, voa longe, na verdade é um acúlio, é apenas superficial, tá? Apenas ali ligado à epiderme. Diferente dos espinhos verdadeiros de um limoeiro, por exemplo, né, de plantas cítricas, limão, laranja, que são espinhos de verdade, pra você arrancar isso aqui é muito difícil, porque eles estão ligados ali, inclusive, por vasos condutores. Texto para as questões 6 a 8, falando aqui sobre um remédio pra diabetes, que tem resultados ali positivos, né, interessantes, contra a obesidade. Quando comemos alguma coisa, nosso organismo produz um peptídeo, chamado GLP-1, que é o glucagon-like peptide, né? Esse peptídeo tem três funções importantes, melhorar a secreção de insulina no pâncreas, induzir o estômago a esvaziar mais devagar, e controlar a sensação de fome ou saciedade no cérebro. E o texto fala de medicamentos análogos ao GLP-1, portanto peptídeos, né, ele coloca o nome ali, que teriam então esses resultados interessantes contra a obesidade. 6. Assumindo-se que esses medicamentos possuem composição química semelhante ao GLP-1, ou seja, são peptídeos, sua administração oral pela boca pode não apresentar o mesmo efeito devido à sua digestão pelas enzimas que digerem peptídeos, pepsina e trepsina, pepsina lá no estômago e trepsina no intestino. Esses peptídeos ficariam vulneráveis à ação dessas enzimas e, portanto, ele poderia não sortir o efeito esperado, sendo melhor, sendo mais indicado, até aqui, né, a administração de forma injetável deles, diretamente na corrente sanguínea. Uma injeção subcutânea que eventualmente ele vai chegar à corrente sanguínea. 7. A 7 fala sobre a importância da insulina na regulação do índice glicêmico no sangue, a quantidade de açúcar e de glicose no sangue, né. Uma das ações desse hormônio, de acordo com a questão e o gabarito, né, foi dito que a insulina teria ação no aumento da glicólise muscular e também na diminuição da lipólise, ou seja, essa questão aqui tinha duas alternativas que poderiam ser consideradas corretas. Meu problema com essa questão aqui é o seguinte, pra começar ela é uma super simplificação de um processo super complexo, mas eu não vou discutir isso agora, eu vou apenas falar o seguinte, aumento da glicólise muscular e diminuição da lipólise não são ação direta da insulina, elas são o efeito da ação da insulina. Qual é a ação da insulina? Ela, uma vez reconhecida pelo receptor da célula, ela faz a célula produzir e liberar ali transportadores de glicose que vão transportar a glicose do sangue pra dentro da célula. Essa é a ação da insulina. O resto são efeitos dessa ação. Ou seja, se vai haver aumento da glicólise muscular ou se vai haver diminuição da lipólise, são efeitos da ação da insulina de estimular ali os receptores de glicose na célula. Sobre essas, a gente tem que ter um cuidado aqui, mas eu vou ser bem específico aqui agora. Não é a mera presença de glicose no citoplasma que vai fazer a célula aumentar a glicólise. A glicólise é regulada, estritamente regulada, pela quantidade de ATP e de intermediários, NADH, que vai estar circulando por ali. Então, com muito ATP e muito NAD livres ali, mesmo tendo glicose disponível, não aumentaria a glicólise. Isso aqui é uma coisa bem específica que eu estou falando, mas só pra mostrar o seguinte. Isso aqui é uma super simplificação de um processo que, na prática mesmo, é super regulado e não apenas meramente pela presença ou ausência de glicose disponível. Agora, a gente pode também afrouxar um pouquinho, claro, o rigor na interpretação e pensar que a glicose, a glicólise é o início de diversas vias que podem levar a glicose para diversos fins. Ela pode virar glicogênio, pode virar inclusive gordura, enfim, nucleotídeos. Mas eu só queria trazer essa coisa assim da complexidade do assunto, pra gente não ficar nessa coisa superficial, entendeu? E com relação à diminuição da lipólise, ok, se você está quebrando gordura é porque você está precisando ali do acetil-CoA pra poder gerar energia. Se você tem glicose disponível, você não vai precisar quebrar gordura. Então aqui já acho que é um pouquinho mais... Ok, eu provavelmente inclusive marcaria a letra E nessa aqui. Mesmo assumindo que a C também pode estar correta em algumas interpretações mais frouxas. A 8 vai falar sobre a aplicação subcutânea de medicamentos. Repara ali que a agulhinha está passando pela pele, né? Pela camada epitelial ali do tecido. Chegando até um tecido abaixo da pele, tecido subcutâneo, que parece gordura, né? Amarelinho. Se é gordura, então é um tecido conjuntivo adiposo. Então repara quantos tecidos nós temos aqui representados. Temos o tecido epitelial, a pele. Temos o tecido conjuntivo do tipo adiposo, né? Os adipócitos, gordura. Temos o músculo estriado, supomos aqui músculo estriado esquelético. Temos o músculo liso nos vasos sanguíneos. E temos o sangue circulando nos vasos sanguíneos, que é um tecido conjuntivo do tipo sangue. Então aqui, histologia de junquero e carneiro, especializações do tecido conjuntivo. Temos o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo ou denso. O denso pode ser classificado em modelado e não modelado. Temos o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Aqui a gente vai ter o adiposo, que é a gordura, né? Tecido elástico. Tecido reticular ou hemocitopoético. Linhagens de linfóide e mioloide. Elementos do sangue, né? Linfócitos e hemácias, enfim, plaquetas, etc. E o tecido mucoso. Tem ainda o tecido conjuntivo de suporte, que pode ser cartilaginoso ou ósseo. Cartilagens e ossos. Texto para as questões de 9 a 13. Cientistas recebem 15 milhões de dólares para ressuscitar mamute extinto há 4 mil anos. Os defensores dizem que trazer de volta o mamute, em uma forma alterada, pode ajudar a restaurar o frágil ecossistema da tundra ártica. O objetivo não é clonar o mamute, até porque o que eles conseguiram de DNA muito fragmentado não permitiria isso. Eles vão pegar apenas algumas partes do genoma que eles conseguiram recuperar, utilizar uma elefanta, que existe, um animal vivo, uma elefanta, para produzir, para gerar um animal que tem características semelhantes a do mamute, para resistir ao clima muito frio. A reintrodução de mamutes e outros mamíferos de grande porte nesses locais ajudará a revitalizar esse ambiente e a desacelerar o degelo do permafrost e a liberação de carbono. 9. A comparação dos genomas dos elefantes com os mamutes extintos deveria indicar genomas distintos, porque são espécies diferentes, e códigos genéticos idênticos. O código genético utilizado por organismos de uma maneira geral, animais, etc., é virtualmente universal. É um código genético universal que todos os animais usam. Vão ter algumas variações, por exemplo, mitocôndrias vão ter um código genético próprio, algumas outras espécies, algas, enfim, protistas, bactérias, agora a coisa fica bem específica, mas em geral, seres vivos, animais, vão utilizar o mesmo código genético tido como universal, mas o genoma tem que ser distinto, porque são espécies diferentes. E 10. Se você pegar DNA nuclear de uma célula somática de algum animal e introduzi-la num óvulo, num ovócito anucleado de uma outra espécie, esse ovócito é o gameta feminino, ele vai conter o quê? As organelas, as mitocôndrias, por exemplo, que vão ser depois transmitidas ali para o embrião que vai se formar. As mitocôndrias não surgem do nada, a mãe passa para os filhos, a mitocôndria, através do ovócito do gameta feminino. Então, se esse ovócito foi doado por uma elefanta, o DNA mitocondrial vai ser idêntico ao da elefanta. E o DNA nuclear vai ser idêntico ao da espécie que doou o núcleo com o DNA. 11. Técnica de engenharia genética em edição de DNA, utilizada na edição do DNA e que permitiria a hibridização do DNA do mamute com a elefanta, seria a técnica CRISPR-CAS. Eu não vou entrar aqui nos pormenores dessa técnica, a gente já falou dela em vídeos anteriores, já coloquei leituras sobre ela, mas ela é a única técnica aqui que permitiria edição de DNA e esse tipo de hibridização entre organismos. 12. A diminuição do degelo do permafrost reduziria a liberação de bolsões de metano, gás de efeito estufa, acumulado abaixo das espécies camadas de gelo, e isso ajudaria a controlar o superaquecimento global, que é justamente causado por acúmulo de gás carbônico, CO2, metano, etc., na atmosfera. 13. Característica da vegetação presente na tundra ártica são plantas herbáceas, especialmente plantas herbáceas com folhas muito pequenas. A tundra é um dos biomas talvez menos famosos, menos comentados. Ela é isso aqui, ela lembra um pouco um campo, a gente pode fazer uma analogia com as pradarias na zona mais tropical, temperada. São plantas herbáceas de pequeno porte, folhas pequenas, aqui eles estão lidando com temperaturas muito baixas, ter folhas muito grandes aqui seria um prejuízo, porque a folha iria congelar, enfim. Mas essa aqui seria então a fitofisionomia de uma tundra. Questões 14 a 17, cirurgiões americanos realizam com sucesso o transplante de coração de porco para um homem. Um coração de porco geneticamente modificado. Eles tiveram que retirar alguns genes que poderiam provocar rejeição do órgão, e um que estaria envolvido com o crescimento excessivo do tecido cardíaco. E introduziram seis genes humanos que poderiam ajudar ali na aceitação imune do órgão. Esse paciente ficou em monitoramento ali durante algumas semanas para saber se a cirurgia teria sido um sucesso. Ele morreu acho que dois meses depois. Ou seja, a cirurgia aconteceu, foi um sucesso, mas depois ele não conseguiu resistir. Enfim, as complicações acabaram levando ele a óbito. 14. A rejeição de transplantes decorre da incompatibilidade entre moléculas da membrana plasmática do doador, que são reconhecidas como corpos estranhos pelo receptor. Essas moléculas compõem a especialização da membrana, denominada glicocálice. Capítulo 10 do Albertz, Estrutura da Membrana. Um tópico aqui. Muitas proteínas de membrana são glicosiladas. Os termos glicocálice ou revestimento celular são termos utilizados para descrever uma zona da superfície celular da membrana rica em carboidratos. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de uma célula, onde um olho treinado conseguiria ver as estruturas, o núcleo, a membrana plasmática, aqui seria o citossol, e aqui, acima, bem na superfície da membrana, a camada de carboidrato, que é o glicocálice. E aqui um esqueminha mais fácil de identificar. Temos aqui a bicamada lipídica, temos aqui os fosfolipídios na bicamada, temos glicolipídios, ou seja, um grupamento de carboidrato associado a um lipídio, formando um glicolipídio, e também glicoproteínas, que são as proteínas ali na membrana que recebem também um grupo carboidrato, formando uma glicoproteína. Então, glicolipídios, glicoproteínas, proteoglicanos, podem ter diversas funções ali de reconhecimento celular, sinalização, reconhecimento, adesão, célula a célula. Aqui a gente queria testar se o participante sabia o sentido do fluxo da passagem dos sangues, pelo coração, sangue venoso e sangue arterial. Geralmente as ilustrações trazem o sangue venoso na coloração azul e o sangue arterial na cor vermelha. O sangue venoso chega pelo átrio direito, pela via cava, vai para o ventrículo direito, é transmitido pela artéria pulmonar para os pulmões, onde ele vai se enriquecer de oxigênio, se oxigenar, e virar sangue arterial. Uma vez transformado em sangue arterial, rico em oxigênio, volta para o coração pelo átrio esquerdo, é transferido para o ventrículo esquerdo, onde é bombeado pela aorta para o resto do corpo. Isso aqui não é difícil de memorizar, e vale muito a pena memorizar isso aqui, porque tem muita questão sobre isso. Portanto, o átrio esquerdo recebe sangue arterial, rico em oxigênio, vindo dos pulmões, bombeando ao ventrículo esquerdo, de onde ele vai ser então enviado para o resto do corpo. E 16, uma das características que permitem esse transplante de porcos para seres humanos é o fato de que o coração dos porcos tem um tamanho semelhante ao coração humano. Claro que tem toda a questão da possibilidade de rejeição do órgão, mas isso existe também de ser humano para ser humano, e aqui a gente está pensando realmente nessa coisa do tamanho do órgão. Aparentemente, dentre os mamíferos, o coração do porco é o que tem um tamanho mais comparável ao do ser humano. E isso é amplamente discutido na literatura específica, as diferenças anatômicas entre o coração humano e do porco. Nesse artigo eles comentam sobre a semelhança entre os corações de porco e de homem, mas também vão apontuando aqui as diferenças específicas que tem entre esses órgãos. E além daquela coisa da necessidade de modificação genética do órgão, um dos maiores desafios é encontrar um com o tamanho apropriado. 17 é a biomolécula produzida diretamente a partir da expressão dos genes, recebe o nome de... De expressão dos genes a gente pode pensar aqui em transcrição, e o que é transcrito a partir do DNA? Um RNA mensageiro, que vai ser ali depois traduzido em proteínas. Claro, tem o RNA ribossomal também, tem RNAs transportadores. O produto da expressão da transcrição de um gene do DNA é um RNA. Texto para as questões 18 e 19. Pergunta, você come cação? Muitas pessoas não sabem que quando compram carne de cação, na verdade estão comprando carne de tubarão. É o mesmo animal, só que chamado de forma diferente. 18. Tubarões são extremamente importantes à manutenção do equilíbrio de ecossistemas aquáticos. Isso ocorre porque a maioria dos tubarões é carnívora, auxiliando no controle de outras populações aquáticas. Embora a gente sempre pense no tubarão como um animal carnívoro, super predador, algumas espécies se alimentam de outros produtos, enfim, plâncton e etc. Realmente, a gente não está acostumado a pensar nisso, mas é verdade. Mas aqueles que são carnívoros, predadores de topo de cadeia, auxiliam sim no controle de populações ao predar animais. Questão 19 foi anulada porque ela disse que uma característica que diferenciaria os condrictes, peixes cartilaginosos, dos osteictes, peixes ósseos, seria a ausência nos condrictes de opérculo branquial. E isso aqui é verdade para tubarões e raias, mas alguns grupos de quimera vão ter, na verdade, essa característica, esse opérculo branquial. Portanto, a ausência de opérculo branquial não é uma característica generalizável dentro dos condrictes. Então, estão aqui as quimeras, holocéfali. E aqui no puff eles dizem, né? As quimeras têm um conjunto de características únicas. Elas vão ter quatro aberturas branquiais de openings, né? Cobertas por um tecido fino, que vai ter função análoga ao opérculo branquial observado em os teictes. Em outros condrictes, como tubarões e raias, por exemplo, essas tendas branquiais vão ser sempre expostas, né? Não vai ter nada cobrindo. Elas então ficam expostas. Mudando radicalmente de assunto, mas nem tanto. Estávamos falando de peixes cartilaginosos, né? Agora vamos falar sobre cartilagens. Histologia. Cartilagens são tecidos avasculares, ou seja, em geral, não são irrigados por vasos sanguíneos. Aqui a gente tem uma microscopia, uma lâmina, de uma cartilagem, né? Tem aqui o pericôndrio. De onde vai se originar ali é o chondroblastos, que são células imaturas, que vão eventualmente se transformar em chondrócitos, que são as células da cartilagem maduras. E sobre cartilagens, seria correto afirmar que a nutrição das células cartilaginosas pode provir do líquido sinovial. Pode vir do pericôndrio, nas cartilagens que tem pericôndrio, ou naquelas que não tem pericôndrio, pode provir. O líquido sinovial faria essa função de levar ali alguns nutrientes para essas células. Junqueira e carneiro de novo. Temos aqui uma lâmina bem mais bonita, né? De uma cartilagem. Temos aqui o pericôndrio aqui embaixo. Enfim. O tecido cartilaginoso não contém vasos sanguíneos, sendo nutrido pelos capilares do conjuntivo envolvente, o pericôndrio. As cartilagens que revestem a superfície dos ossos, nas articulações móveis, não têm pericôndrio e recebem nutrientes do ciclo do líquido sinovial das cavidades articulares. Deixo para as questões 21 a.m. de 3, os termitas, termites, né? Os cupins, são animais eussociais, ou seja, vivem em sociedade, assim como abelhas, formigas. Então, uma sociedade é uma estrutura de cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie, que vão ter muitas das vezes morfologia diferente, né? Por exemplo, no formigueiro você vai ter a rainha, mas a rainha precisa do soldado, a que precisa também da operária, né? Todas elas fazem uma função diferente e juntas formam ali a sociedade e o formigueiro. Voltando para os cupins, são insetos que se alimentam de matéria orgânica, principalmente celulose, ou seja, matéria vegetal. Podemos dizer que são consumidores primários. E assim como a gente observa em outros animais, herbívoros, né? Os ruminantes, por exemplo, eles não têm condição de digerir a celulose, pelo menos não em grandes, na quantidade que seria necessária, né? Para a sobrevivência. Então, eles utilizam ali uma simbiose com micro-organismos que ficam ali no trato digestivo, que vão fazer, então, a digestão, a quebra dessa celulose e eles se aproveitam do produto disso. 21. Assumindo que o cupim é um consumidor primário, um tamanduá que come cupim seria um consumidor secundário. E a 22 fala sobre a necessidade dos cupins viverem em associação com algum outro micro-organismo que vai fazer a digestão da celulose. Portanto, nos cupins, a celulose é digerida por micro-organismos que ocupam seu trato digestivo, estabelecendo uma relação mutualística. Achei interessante essas imagens aqui, né? Falando sobre a diferença desses micro-organismos que podem estar ali no cupim. Os da família termitídea, cupim, né? Ele tem ali a associação com bactérias e arqueias, simbiontes intestinais. Enquanto que outras famílias podem ter também um eucarionte, do gênero, não sei se é um gênero, parabasália, que são protistas, né? Um eucarionte. É isso que diferencia, então, os cupins de outras famílias que não a termitídea. Achei interessante isso aqui, vou até me aprofundar um pouquinho nisso depois. E só pra corrigir, parabasália não é um gênero, estaria mais pra uma classe, né? Uma vez que ele é composto por ordens, mas é bem incerto, porque protistas são uma bagunça. Mas fica aí, enfim, a correção aqui. E 23. Uma sociedade biológica pode ser classificada como associação em que indivíduos de uma mesma espécie possuem maior chance de sobrevivência juntos do que separadamente. Pensem de novo naquelas classes de formiga, de abelha, como que uma depende da função que a outra vai exercer. Embora a rainha seja considerada superior, mas ela na verdade depende da operária e buscar o alimento pra alimentar os filhotes. E que também dependem dos soldados pra proteger a estrutura do formigueiro. Então assim, é uma relação, é um organismo, né? E como é uma cooperação, a gente chama então de sociedade. Questões 24 a 26. Berço escondido da evolução vegetal encontrado no Oriente Médio, vegetais portadores de sementes, como o pinheiro, uma gimnosperma, se desenvolveram e se diversificaram a partir da Jordânia, enfim. 24 pergunta. O fóssil descrito no texto parece pertencer ao seguinte grupo vegetal. E como o texto fala sobre... Bom, ele cita especificamente aqui o pinheiro, né? Fala sobre espermatófitas, plantas possuidoras de sementes. Então aqui a gente pensaria, a princípio, numa gimnosperma. Uma vez que pteridófitas não produzem semente, então ela não poderia ser classificada como uma pteridófita, angiospermas monocotiliadones e dicotiliadones, a gente esperaria encontrar alguma coisa aqui sobre flor e fruto. Como não falou nada sobre flor e fruto, mas falou sobre semente, a gente ficaria aqui na gimnosperma. Agora, vale a pena comentar que essa imagem aqui não lembrei nada uma folha de pinheiro, né? E isso aqui na verdade é uma espécie que eles vão chamar de seedferon, que é traduzindo de forma bem livre, assim, é uma salmambaia com semente. Aqui é uma seedferon mumificada, né? Que para deixar a coisa ainda mais confusa, pode ser classificada nessa classificação aqui, pteridóspermatófita. Então assim, uma junção de pteridófita com espermatófita. Isso aqui é um grupo altamente artificial, é uma bagunça total, eles pegam diversos fósseis e jogam aqui dentro. Então assim, é um termo que não tem nenhuma validade taxonômica, mas está aqui só para mostrar como que é a coisa confusa, né? E 25. Considerando que estamos falando de uma gimnosperma, ou de alguma planta que é muito parecida com uma gimnosperma, nós esperaríamos que ela tivesse ali grão de pólen alado. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, cuidado quando a pessoa olha às vezes para uma questão assim, e a pessoa lê por alto, né? Não lê alternativa por alternativa. Eu consegui, de alguma forma, unificar as alternativas de D e E e ler grão de pólen. Como é que foi que eu li? Isso mesmo, eu li grão de pólen disperso pelo vento. Eu não sei como que eu consegui isso. Depois, claro, eu voltei, fiz uma leitura, né? De alternativa por alternativa, e vi a loucura que eu estava fazendo. A letra D está falando de frutos dispersos pelo vento, e frutos você não esperaria encontrar frutos em gimnospermas. Enquanto que o grão de pólen alado está aqui colocando, né? Porque as gimnospermas têm essa dependência da polinização anemofílica, não é isso? Enfim, que depende do vento. Enquanto que as angiospermas já vão ter ali a relação da polinização por animais, né? Enfim. 26 falou sobre extinções em massa. Considere eventos catastróficos como a queda de um meteoro, aumento da atividade solar, superaquecimento global. E aí, por exemplo, a extinção de uma espécie ou de várias causada diretamente por um impacto, como, por exemplo, o impacto de um meteoro no planeta, né? Isso estaria dentro daquilo que a gente discute sobre deriva genética, né? São eventos estocásticos, por exemplo, grandes catástrofes naturais, que têm ali a força para mudar, alterar tanto a frequência gênica dentro de uma população, como inclusive levar populações inteiras à extinção. Então, lembrando que, ao contrário da seleção natural, a deriva genética é uma força aleatória, é estatística pura, né? São, por exemplo, eventos como esses, eventos naturais que podem levar ali à grande mortalidade de espécies, né? De indivíduos de uma determinada espécie, alterando a frequência de determinados genótipos na população. As populações podem ser reduzidas, né? A pouquíssimos indivíduos, um cenário que a gente conhece como gargalo de garrafa. E, enfim, isso altera tremendamente a disponibilidade à frequência de determinado gene numa população, podendo, inclusive, levar genes considerados pouco adaptados à fixação na população. E também, contrariamente, levar a perda de genes considerados adaptados àquele determinado ambiente naquele momento. É uma força aleatória que está pouco preocupada com adaptabilidade. questões 27 e 28, falando sobre retinoblastoma, que é um tumor maligno originário das células da retina e que pode afetar tanto o olho como os dois. Na próxima prova, na segunda fase, eles vão falar um pouquinho mais disso aqui, vão tratar com um pouquinho mais de profundidade. 27, a anatomia do olho. O olho humano possui características semelhantes a uma máquina fotográfica analógica, que para pessoas das gerações mais atuais talvez já seja um termo um pouco estranho. Está aqui a imagem de uma máquina fotográfica analógica. E essa máquina tinha a lente, tudo certinho, e ela operava a base de um filme, que é essa película aqui, que uma vez que através da lente, a luz era incidida nesse filme e ficava registrada ali a imagem do que a lente estava captando. Era um filme sensível à luz e ele gravava a imagem que a lente captava. Hoje em dia, com o advento das câmeras digitais, essa tecnologia aqui ficou obsoleta, mas alguns adoradores, alguns saudosistas talvez ainda utilizem, ainda gostem da qualidade da câmera analógica, mas é uma coisa bem mais específica, bem mais de pessoas que de repente artistas que gostam desse tipo aqui de revelação. E se a gente fosse fazer uma comparação da câmera fotográfica com o olho, a gente teria a lente, o cristalino, a íris, o diafragma, e a retina seria então esse filme aqui que iria captar a imagem. Portanto, nessa comparação, a retina seria considerada o filme da máquina analógica. 28. No caso do retinoblastoma, que é um câncer em células da retina, você pode afirmar que as células cancerosas apresentam uma elevada taxa mitótica. é a definição de um tumor. Células que perderam o controle da divisão e começaram a se proliferar de forma descontrolada e viraram um tecido tumoral. Mitose descontrolada. Agora, por que não meiose? Em nós, a meiose é meiose gamética. Nós fazemos gametas por meiose. Apenas nos nossos gametas nós vamos fazer meiose. Questões 29 a 30. Problemas renais estão entre as maiores causas de mortalidade de animais de estimação como cães e gatos. Quando é identificado o aumento do índice bioquímico de ureia e creatinina, eles passam, então, o correto seria passar a receber uma dieta especial pobre em proteínas. Qual é a relação de ureia e proteína? 29. A redução da oferta de proteínas na dieta desses animais ocorre pois esse nutriente é composto por aminoácidos que, quando degradados, aumentam a concentração sanguínea de excretas nitrogenadas. Aqui a gente vai pensar agora no ciclo da ornitina, o ciclo da ureia, que a ureia é formada a partir da degradação do metabolismo dos aminoácidos, é um composto totalmente tóxico que tem que ser liberado, excretado do corpo. Temos aqui no Leninger o metabolismo de aminoácidos formando amônia, essa amônia indo para o ciclo da ureia, lá no fígado, formando então a ureia que tem que ser excretada do corpo. Aqui com um pouquinho mais de detalhes, glutamina e aminoácidos sendo degradados aqui, perceba que a mitocôndria tem uma parte desse ciclo que vai acontecer na mitocôndria e outra no citossol, o ciclo da ornitina, glutamato, eventualmente surge aqui a amônia, surge essa molécula aqui carbamoyl fosfato e aqui ela já entra aqui para o ciclo, citrulina, enfim, aí sai da mitocôndria, enfim, após passagem por uma série de formas intermediárias, por exemplo, aspartato, fumarato, intermediário do ciclo de Krebs, vira ali ornitina e esse é o ciclo então aqui no final, uréia, que vai ser escritado lá pelos rins. E finalmente, 30, os rins são órgãos vitais à sobrevivência animal, uma função não desempenhada pelos rins dos mamíferos. Então, todas as quatro alternativas seriam funções dos rins e uma delas não seria, no caso letra D, produção de adrenalina não é uma função do rim. Importante não confundir, na estrutura aqui dos rins que a gente geralmente estuda, tem o rim e tem a glândula adrenal em cima do rim. É na adrenal que diversos hormônios importantes como a aldosterona, cortisol, enfim, a própria... adrenalina, vai ser produzida. E aqui uma figura do Gittenhau que eu já mostrei várias vezes na série, mas é legal sempre dar uma revisada. Um corte transversal da adrenal, zona glomerulosa onde é produzida a aldosterona, zona fasciculada onde é produzido ali cortisol e andrógenos, testosterona, estrogênio, zona reticular e a medula onde então são produzidas as catecolaminas, incluindo aqui a adrenalina. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo então a gente vê a segunda fase da 18ª OBB. Até lá!